Tio Mega Amiga Mulata, só tá me ligar Te levando a um dedo, mas tô a jogar Tem o meu tio Panão Tem o meu tio Manoeli Olha pra mim, tá sem meu tempo Correio de dedo, mas tô bonita Mas eles dizem que eu tô feia Isso é mentira, isso é mentira Eu sou brilho, eu sou uma estrela Tem mim mesmo uma estrela Eu sou chique, inteligente, só Estou fazendo as mentes Eu sou kid Eles me chamam de Kiba Eu sou de Mita Eu não sou modelo, eu sou uma Trap Eu sou Pim Fá, grufá, yeh, yeh, yeh Tô a jogar, só pensar, yeh, yeh Tio Mega Falando Diego, eu tô fazendo o meu motivo Olha pra mim, eu não sou motivo Não me desmola, sou fácil, é negra Eu jogo negra com minha amiga Agora só brinco com a Isla Amiga Mulata, tá lá em Maputo Amiga Mulata, passou em Maputo Tio Mega